Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê esse aqui hoje é do canal MangaQ O motivo de Roger não ter ido ao futuro com o poder de Toki, o poder das 12 espadas supremas SBS 49 É um vídeo aí onde a gente já sabe que ele responde várias perguntas aí dos inscritos deles Que muitos são alguns de vocês que estão aqui no canal agora E é bem interessante porque ele tem uma opinião bem interessante aí sobre One Piece principalmente Porque o cara acompanha há muito tempo, né? Tem um vasto conhecimento sobre isso pra dar muita opinião e fazer muita teoria sobre o assunto Então vamos ver o que ele vai falar exatamente sobre isso agora, galera E se vocês verem gostando desse jeito do canal, já deixa um like aí e se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo Fala galera, Evandro Fuzari ou Chavoso Celestial para os mais íntimos Com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem Aquele vídeo da semana mais aguardado É a pergunta feita por você aí do outro lado Respondida por quem não tem gabarito nenhum Não sei quando eu tô com óculos Quando eu tô com óculos o bicho vai pegar Vamos responder essas perguntinhas Quer mandar sua, é mó fácil, simples Os links estão aí na descrição Manda pra comunidade do canal Outro manda lá pro meu Insta Aliás, se quiser conversar comigo E chama pelo Insta que é o caminho mais fácil, ok? Então vamos lá responder essas dúvidas duvidosas de vocês Então bora lá começar com a pergunta aqui do Kaido do Sem Refeitos A galera gosta das perguntas, tem bastante Aki Não sei se gosta das perguntas ou do Noi Que é muito legal Ele perguntou aqui o seguinte Será que as espadas de grau maior são power-ups pros seus usuários? Porque a única coisa que já vimos elas realmente diferenciarem das outras É o aumento de durabilidade Bom, certamente está se referindo às duas espadas de grau supremo Só vimos até agora duas Que é a Murakumigiri do Barba Branca E a Yoru do Mihawk E tivemos uma terceira nomeada que é a Shodai Tetsu Não apareceu ainda, mas Grandes chances desta lâmina estar de posse do Gandhi Lá do Gorosei dos 5 anciões Que controlam o governo mundial Porque geralmente a guarda da espada É uma assinatura do seu ferreiro E podemos ver que a arma do Gandhi tem o mesmo tipo de guarda Utilizado na Sandai e na Nidai Kitetu Então possivelmente essa é a terceira das 12 lendárias Será que vai mostrar mais? Eu espero sim Está louco cara Forgem uma nova aí para o usuário E temos quem sabe uma terceira Não vai dar nem tempo de mostrar as 12 Lâmina Qual o diferencial destas espadas? Elas dão power-ups pros seus usuários? A resposta é que depende muito do seu usuário O aumento de durabilidade de uma lâmina É um belíssimo de um power-up Vimos Mihawk contra o Zoro Ele destruiu as lâminas mais fracas Não somente pelo poder do Mihawk Mas muito por conta da lâmina Vimos que o Adoit Mundi não quebrou Porque é uma espada com um grau já mais elevado É uma das 21 Então é uma espada que tem um certo diferencial Em relação a uma espada aleatória Fora isso Fora essa durabilidade que é ótima No confronto de espadas X Afinal uma espada X sem a sua espada Não é nada Tem algum outro power-up? Não tem Possivelmente tem um belíssimo de um corte Talvez tenha esse controle do Haki Que a Ema puxa Que nem é uma das 12 Nem sabemos como funciona essa espada Que é a única que já vimos fazer isso Até esse ponto Posso dar um exemplo bem simples Pra vocês entenderem mais ou menos como funciona isso Como funciona pra você liberar o verdadeiro poder da sua lâmina Imagina um personagem de um jogo de RPG De videogame Você tem um personagem com nível baixo Mas consegue uma lâmina lendária Uma espada ali Um equipamento muito bom Só que depende de um certo nível Pra você poder equipar Pra você poder destravar todas as habilidades Que aquela espada ou aquele equipamento vai te dar Se você equipar antes Você não tem habilidade pra manusear E não vai dar dano Pelo contrário Você vai dar um dano bem menor Do que um equipamento que você compra em qualquer vendinha Entendeu? Então é mais ou menos assim que vai funcionar Eu acho que Talvez o Uda possa expandir realmente Essa coisa Do Haki Das maldições De uma forma bem mais interessante Do que apenas com durabilidade Corte e habilidade do Spalaxi Ele já começou com o Ema Porque uma das 12 Não pode ter um poder Imbuído de alguma forma Que possa surpreender os fãs É sempre bom Ficar atento E eu acho que sim Vai ter alguma coisa Muito parecida com o que vimos Acontecer com o Ema Acontecendo com alguma das outras 12 Quem sabe com a própria Shodai do Gandhi Ou alguma outra que venha aparecer aí Acho que eu vou até fazer um vídeo depois De quais são as possíveis 12 lendárias Eu tenho na minha mente algumas armas Que pode complementar Beleza? Eu falo bastante Interessante O vídeo que perguntou o seguinte Sabemos que se alguém receber a cirurgia perene Ela fica imortal E se alguém que recebeu a cirurgia Comer a opiopi no Mi Ela poderia fazer imortais infinitamente Um exército de imortais Vocês querem bugar a Matrix Ficar pensando em possibilidades Que nunca vão acontecer Mas vamos lá O que eu entendo da cirurgia perene No mundo do One Piece Ela é a representação De uma lenda muito constante No mundo da pirataria Que no mundo real Que é a fonte da juventude Então a cirurgia perene Mantém o seu usuário Eternamente jovem Mas ele ainda pode morrer Ele pode sofrer ferimentos letais E vir a morrer É o que eu entendo da cirurgia perene Não te transforma realmente Em um tanque de guerra E qualquer dano vai ser regenerado Claro Perfeito? Eu acho que é pra essa linha Que nós vamos Se você é imortal Conforme receber a cirurgia perene Comer a opiopi E fazer novamente Qual o custo obrigatório Que se pede Pra realizar a cirurgia perene A vida do seu usuário Então a sua vida vai ser tomada normalmente Perfeito? É assim que eu enxergo Funcionando a opiopi no Mi Possivelmente em Samar É um que recebeu a opiopi E quem sabe Possa ser utilizado De alguma forma Pra explicar isso melhor Então acho que Yoda Vai seguir a linha Das lendas do mundo real A fonte da juventude Uma pessoa que nunca envelhece Júlio César Gomes Perguntou se o sal Pode estar vivo Pois não é mostrado A Okiji matando ele Após o congelamento Olha Júlio Pode Inclusive a Ovia A mãe da Nico Robin Já fiz um vídeo De uma teoria Com alguns indícios Bem legais Que talvez Os revolucionários Salvaram Alguns dos remanescentes De Ohara Ok? Tem indícios Tem algumas cenas Bem interessantes Que podem reforçar Bastante isso Tanto no mangá Que o Yoda deixou Bem claro Vou deixar o link Aqui no card E assista É um vídeo Bem interessante Pode estar vivo sim Pode estar com Exército revolucionário Aí podem perguntar Por que a Robin Por que a Robin Não encontrou Com ninguém De Ohara Quando passou O seu período De dois anos Porque são pessoas Que estão escondidas Não necessariamente Que elas estão Na base Dos revolucionários Talvez Em alguma outra ilha Continuando Seus estudos Mas com proteção Dos revolucionários Sabemos que em diversas ilhas Que o governo mundial Não chega perto Porque não pagam Pela sua proteção Ou porque os revos Realmente tomaram Em mudar a bandeira Então pode ser que sim Pode ser que tenhamos Uma reviravolta Muito grande aí De Sal estar vivo Professor Clover E quem sabe A própria Nicole O professor Clover Não vimos o fim Não vimos ele morrer Vimos ele levar um tiro Mas não vimos ele de fato Vir a morrer Assista esse vídeo aí Tá bem legal Tá bom O Derek Salles Nunca achei que acharia Outro Derek no Brasil Já basta Uma encrenca lá No chapéu de palha Agora me aparece outro Mas o Derek Salles Perguntou aqui O Brook envelhece Ele terá uma outra morte Ou viverá vendo Seus companheiros Morreram de velhice E outras causas E terminará sozinho Como o último membro Do bando Que pergunta fantástica É uma pergunta Que eu sempre me faço também Acho que muita gente Se faz Quem nunca se deparou Com a imagem de Brook Tocando violino Na frente da sepultura De todos os chapéus de palha Como se fosse o final Belo Belo sim Mas muito triste Pro Brook Fala a verdade Ele enterrar Todos os seus companheiros A fruta do Brook Dá uma nova vida Para quem consome Após a sua morte Sabemos que o Brook Voltou Para o seu esqueleto Porque demorou muito tempo Para achar o seu corpo Perfeito Mas e aí Ossos levam milhares de anos Para se decompor Seria esse o destino Do Brook viver milhares de anos Será que não enlouqueceria Nunca a forma dele morrer Era se jogar na água Alguém realmente Esmagar os seus ossos Quebrando assim O receptáculo Da sua alma Eu acho que o caso Do Brook Pode ser muito similar Ao da Bonnie A fruta da Bonnie É complicada E o Oda Pode resolver isso Colocando uma simples regra Para o uso Desses dois frutas Pensem comigo Bonnie pode transformar Qualquer um Em mortal Simplesmente Rejuvenescendo a pessoa Qualquer um Um exército inteiro Ela Quantos anos Bonnie tem Oitocentos Mil Cinco mil anos Não dá para saber É uma fruta complicada Como o Oda Pode corrigir isso Simplesmente Colocando que Talvez a fruta da Bonnie Tenha um tempo de uso Quando utilizada Então ela volta Alguém para a juventude Ou transforma Alguém velho Mas aquela transformação Tem um prazo De validade para acabar Que seja cinco minutos Que a pessoa passe Naquela transformação E depois disso Ela volta A sua normal Simples Ele resolve Uma grande questão no ar Brook como resolveria Talvez realmente Colocando que Lhe dá uma nova vida E isto é contabilizado Pela sua alma Que a sua alma Vai envelhecer Normalmente Como um humano E com isso Ele encontraria O seu fim Com o corpo Interessante Para resolver isso Eu não acho que Brook Realmente viverá eternamente Convenhamos que Isso é uma pena Vai levar qualquer um A loucura Pode ser que Tenha um prazo de validade De uma vida humana O uso do seu fruto A sua alma Envelhece Como qualquer pessoa Não tem qualquer Confirmação Isto é uma possibilidade Que eu achei Para tentar explicar Alguns frutos Como Brook e Bonnie Que basicamente Transformam qualquer um Em imortais Davi Vieira Perguntou o seguinte O Orochi citou Vegapunk Durante o arco Deu ano Será que ele pode Aparecer no capítulo 1000 É um capítulo Interessante Para a revelação Do Vegapunk Só que eu fico triste Porque Vegapunk Aparecendo Eu sei que o PIS realmente Acabou Pode acontecer Quem sabe Talvez o Oda Nem faça nada Só coloque uma capa Colorida Comemorativa E os fãs achando Que apareceu Um monte de coisa Não aparece nada Mas pode sim Ter grandes revelações Talvez As minhas apostas São sobre sábado São fora do país Deu ano Capítulo 1000 Envolvendo realmente Alguma bomba Fora do país As grandes notícias Que o Morgan Das fake news Noticiou São minhas apostas Mas Vegapunk Pode aparecer Só que eu acho que Vegapunk Talvez mais Para o fim Do arco Deu ano Seja de fato Importante Para a cura Das smiles Chopper Tem um grande problema Assim como os outros Médicos Como o Marco O próprio Lau Que é o fator genético Para a cura Das smiles Esse é o grande problema Talvez Vegapunk Aparecendo Ele ajude Na cura Dessas pessoas Revertendo Todo o efeito Que essas frutas Possuem E aleatoriamente Esses dias Pensando sobre Smiles Vegapunk Cura e tudo mais Me veio na cabeça O Sanji Que curiosamente Não herdou O fator genético Dos outros irmãos A sua mãe Tomou Um antídoto Que barrou Isso De alguma forma E o Sanji Se tornou imune A essas mudanças Genéticas Quem sabe O próprio sangue Do Sanji Não seja De algum fato Utilizado Mais para frente Para se curar Alguém Que talvez Ele contenha A resposta Para curar Essas pessoas Por conta Desse antídoto Que a mãe dele Tomou Para evitar As transformações Genéticas dele Seria muito maneiro Pensem comigo Por que o Sanji Seria deixado Completamente Simplesmente Para ter Uma história De fundo Como uma falha Por seu pai Odiar ele E tudo mais Ou pode ser Algo utilizado Para o futuro Então Os chapéus de palha Teriam muito envolvimento Nessa parte Da cura Das Smiles Juntamente Com talvez Vegapunk Aparecendo E fazendo Seu show Mostrando Realmente A que veio Óbvio Que isso gera Uma nova dúvida Se o Vegapunk Pode curar As Smiles Será que Ele pode Também Anular Os poderes Da Akuma No Mi Original Criar uma bala Que desativa Os frutos A nova arma De Vegapunk Será Vai saber Teorizem meus amigos KVFS Perguntou o seguinte Difícil Como Nico Robben Projeta seus membros Com a sua Akuma No Mi Ela poderia usar Haki de armamento Esses braços Que nascem Em qualquer lugar Pela lógica Sim Ela pode Na minha opinião Se ela fizer isso Ela vai se tornar O chapéu de palha Mais poderoso Do navio É muito forte Fala a verdade Galera É um absurdo Imagina ela Com mil mãos Todas imbuídas De Haki Ou fazendo Aqueles punhos Enormes Aquele pé gigante É um absurdo É muito forte Pra conter Qualquer Loguia A Robin Seria O personagem Mais poderoso De toda uma pista E só não é Porque o Oda Não quer E é por isso Até que ele Não dá Esse destaque Realmente De Haki No poder dela Porque a fruta Dela Como veíamos Galera É forte Pra caramba É muito absurda Se você for Pensar em todas As possibilidades De uso Eu espero Que o Oda Escande Mais poderoso É mais Utilizando O Haki Óbvio que ele Vai liberar A caneta Para mostrar Realmente Todo o poder Do potencial Do fruto dela Assim como O Kizaru E a sua luz Vai usar Realmente Na narrativa Do contexto Para a batalha Que ela pode vir A ter Mas Na minha opinião Se ela usasse Haki O poder dela Liberto Pelas cordas Do criador Seria o mais forte Dentro do navio Do Luffy O que vocês acham? Deixa aqui embaixo Quero saber a opinião De vocês Tô perfeito Se perguntou Qual é o poder Dos cinco chefões Ela já é bem poderosa Qual a sua relação Com Shanks Ou Canelas Para os mais íntimos Qual o poder Do Gorosei Dos cinco anciões Eles não me parecem Ser do tipo Lutadores Não demonstraram isso Com exceção do Gandhi Que carrega aquela espada Shodai Tetsu Que pode ser meramente Uma bengala Ou que pode ser Algo relacionado Ao seu país De origem Como ele sendo Um líder Que carrega uma espada Faz total sentido Eles não me parecem Ser lutadores Ok Temos duas linhas Assim Realmente eles são Políticos Que controlam O mundo Por detrás da cortina Com ordens De ensamar Óbvio Ou eles são Poderosíssimos Fortes Que guardam Algum tipo De poder Escondido Na minha aposta Realmente Eles não são Lutadores Pelo que já vimos Dos dragões Celestiais Todos eles Todos eles Se tornaram Acomodados Não demonstram Ser o tipo De pessoas Que treinam A vida toda Para serem fortes Diferente De Garp De Kong De Luffy De Kaidu De Katakuri De Big Mon Sacou? Mesmo marinha E piratas Agora Alguém que vive No meio Da riqueza Da luxúria Não me parece Alguém que se dedica De corpo e alma Para se tornar Forte Entendeu? Sacou? Já a relação Com Shanks O canelinho Interessante Pode ser Que ele tenha Sangue De algum Nobre mundial De alguma família Importante Dentro do governo Ok? Por que isso faz sentido? Temos Doflamingo Que também É um descendente De um nobre mundial E o Doflamingo Ele tem Certas informações Que nenhum outro Pirata tem Como O tesouro sagrado De Mary Joaz As ordens De matar Moria Que vieram De alguém De cima Do próprio Sengoku Na época Sobra Kong Que eu acho Muito difícil De ter vindo Dele A esta ordem Então temos Quem? Gorosei E Insama Possivelmente Gorosei Tem essa proximidade Com o Doflamingo E agora O Doflamingo Estava preso Também E falando Que enviariam Os assassinos Para calar ele De onde Que viriam Os assassinos Quem são Os assassinos? A Cipis Possivelmente Cipis Então faz sentido Que o Shanks Seja um nobre mundial E por isso Foi recebido Como também faz muito sentido Que receberam o Shanks Por ser o Shanks O cara que é o mediador Do mundo O cara que parou guerras Com palavras O mundo de One Piece Nesse momento Passa por mudanças A extinção A extinção dos Estibucais Aliança dos Rocks O equilíbrio Do mundo É abalado E o único pirata Até agora Que demonstrou Certo interesse Em manter esse equilíbrio Foi o Shanks Então faz total sentido Que o Gorosei Recebesse ele Naquele ponto Ok? Pode ser que o Shanks Também tenha Em seu sangue O sangue de Zebek Ele seja filho Do pirata lendário Que foi apagado Da história Então temos Essas três possibilidades De explicar Por que o Shanks Foi recebido Pelo Gorosei Qual a sua preferida? Deixa que embaixo Quero saber A Raissa Anibal Perguntou O que eu acho Do anime Monster Que tem um vídeo Falando sobre Seria perfeito Eu falando sobre O Johan Icônico vilão Um dos maiores vilões Se não o maior De todos os tempos Ao lado talvez De Griffith De Berserk Johan É fantástico Monster é mais ainda Eu adoro Todas as obras Na Okiruza Eu sou fã Sou fã mesmo Tá galera Tanto que eu tenho Tatuado aqui No meu peito 20 sempre boys Garoto do século 20 Afinal Eu sou um garoto Do século 20 É a minha obra Favorita Do Naoki Urasal Ok? Que muita gente Claro é Monster Mas a minha É essa daí Os garotos do século 20 Mas Monster É incrível É fantástico Você gosta de suspense Galera Tem que ler tudo Do Urasal Leia Pluto Leia Billy Batch Enfim galera Tem muita obra fantástica Eu pretendo um dia Falar sobre Monster Mas Curiosamente Uma vez conversando Com o Levi Que é o editor-chefe Da Panini Que publicou As obras do Urasal Aqui Ele me disse uma coisa Que eu fiquei muito triste Eu não entendi como E por que isso Eu fiquei um pouco triste Mas ele disse que As obras do Urasal Eram as que tinham Menos vendas Dentre os mangás Da Panini As tiragens Eram menores E mesmo assim Eles tinham coisas Acumuladas Complicado Isso né Então o público Precisa ser formado E é uma obra Que já acabou Não tem tanto A ser falado Por exemplo Kingdon Que pra mim É o mangá do momento É a história do momento Kingdon é fantástico Sempre recomendo Pra galera Depois vão lá Falar que realmente Era boa mesmo Tem que se criar Um público Tem que ser cuidadoso Quando falamos disso Não descarto Vou falar sim Quero falar de Monster Quero falar do Johan Eu quero falar ainda De Akira Quero falar de Fumetal Como eu já falei Quero revisitar Grandes obras Do passado Então sim Vou fazer tá galera Não vou falar Que não vou fazer Por conta de vida Vou fazer realmente Porque eu gosto disso Como os vídeos extras Que eu estou fazendo De Hunter x Hunter Pro sábado Recontando A continuação do anime Então podem aguardar Que vai ter sim Os vídeos cabulosos Desse aí O Incognito Fez uma pergunta aqui Que muita gente Tem essa dúvida Isso talvez merecia um vídeo Somente falando Sobre esse assunto Mas por que Roger Sabendo que estava Na época errada Ao chegar em Left Day Não pediu pra Tolkien Enviar a ele E a tripulação Se assim aceitassem Para o futuro Pra poder participar Da festa Que seria a maior guerra Que o mundo Já viu O fato de ela ter escolhido Enviar Momonosuke Exatos 20 anos A frente Não parece obra do acaso E se ela sabia A época certa O Roger Também poderia ter sido Enviado É uma pergunta curiosa Por que Roger Simplesmente não pediu Pra Tolkien Enviar ele Pra aquele período Pra ele participar Também E ele estar No momento exato Da chegada De Joy Boy Dos nascimentos Das armas ancestrais Como a própria Shira Roche Porque pensem Se o Roger Não reascendesse Morrendo Morrendo Só conseguia Lutar Por conta Dos remédios Do Crocs E ele estava Perdendo o poder Gradativamente Então foi uma escolha Correta que ele fez Segundo O seu perfil Sua personalidade De realmente dar Sua vida Pra iniciar Uma nova era Como ele disse Ele não morreria Ele vai estar presente Na última grande guerra A vontade herdada Meus amigos Esse é o mote principal Da série Do One Piece Se você não tem Uma vontade Pra passar Pra uma próxima geração Não existe Uma próxima geração Entendeu? Então essa é a grande escolha De Gold Roger Querendo ou não O maior pirata De todos os tempos Será que o Luffy Vai fazer a mesma coisa? Será que ele vai Reascender uma nova era Dando a sua vida? Ou será que ele vai Extingar as pessoas Através dos seus Contos de liberdade? Esse é o grande X da questão De One Piece Que é fantástico Maravilhoso Podemos ficar horas Falando sobre ele Mas esse vídeo Ficou muito Longo Espero que vocês tenham Gostado dele Galera Manda suas perguntas Aí pra gente Participar É beleza As perguntas cabulosas Me chama no Instagram Pra gente trocar a ideia Bater um papo também Enfim Espero que vocês tenham Realmente gostado Se você gostou Deixa um like Até os próximos vídeos Meus amigos Valeu por assistirem E fui Primeiro lugar galera Eu queria comentar com vocês Quero que vocês deixem Nos comentários O que vocês acham Que vai rolar No capítulo 1000 Do mangá de One Piece Se eu pudesse chutar Eu não acompanho One Piece Como vocês acompanham Nem nada Mas eu vou dar um chute De qualquer jeito Eu teria duas opções Que eu acho bem interessantes Apesar de poder ter gente Achando que é clichê Ou coisa do tipo A primeira É o Luffy Demonstrando uma nova forma Na qual ele consiga Encarar um pouco melhor O Kaido Que eu acho que eu acho Que eu acho que ele ainda Não vai ter nível Para encarar o Kaido No 1 a 1 Mas pelo menos Entendeu Uma forma na qual Ele consiga Se equiparar um pouco Ali E dar uma batalha interessante E que eu acho Que essa é a possibilidade Menos possível De acontecer Porque teria que ter Mais adicionais Porque isso não seria o suficiente Para um episódio 1000 na minha opinião E a outra opção É alguém Diferente Sei lá quem Por exemplo Mas uma boa opção Talvez fosse Não sei por que motivo Mas eu acho interessante Porque ele não tem Muita demonstração como Mas ele já é contado Como um ser muito poderoso E não foi mostrado Ainda se não me engano Que é o Green Bull Talvez quem seja Quem saiba ele Ou outra pessoa Talvez muito importante Não precisa ser ele necessariamente Pode ser sei lá O Shanks Que não necessariamente Apareceu em guerra Pode ser vários outros personagens Que podem aparecer Quem sabe aparecer Algum personagem Assim importante como esse Em um ano Imagina que bacana seria Para lutar contra o Kaido Contra o Kaido Seria bacana Eu acho que gostaria Alguém ali Para ajudar a tripulação do Luffy Para vencer o Kaido Seria sabe Uma parada muito foda Aparecer alguém assim Porque eu não consigo imaginar Algo além de uma batalha Em si Que tem uma batalha Pode ter outras coisas Acontecendo em volta Mas algo que vai dar A emoção de uma batalha Para o episódio 1000 Sem ser isso Ou alguma emoção Ou alguma cena muito triste Alguma coisa muito triste Acontecendo é claro Mas eu não imagino nada Além de uma batalha Ou alguma coisa muito triste Como a morte de alguém Por exemplo Mas eu acho que a morte de alguém É algo que não é O que se espera Para o episódio 1000 Porque eu acho que o Oda talvez não vá querer Deixar o episódio 1000 Sendo alguma coisa triste Imagino eu Talvez ele queira Uma coisa que a galera Vai ficar feliz Por ter acontecido Por chegar o episódio 1000 E é isso que aconteceu Entendeu Caso ele faça algo É claro Mas não algo triste Eu imagino Então eu imagino mais Algo próximo de uma batalha De um personagem Diferente aparecendo Alguém poderoso Algo assim E falando sobre Por exemplo Os Gorou 6 Eu acho assim Na minha opinião Eu acho que se eles fossem Pessoas muito poderosas Talvez seja Nada impede Que possam ser Mas acho que se eles fossem Pessoas muito poderosas Teria mais sobre eles Da história deles Eu acho que a história Pelo menos pirata Não envolveu Envolveu eles muito pouco Basicamente Assim Em questão Ah O Gold Rogers Lutou contra um deles Sei lá Alguém poderoso da época Do Roger Lutou contra eles Entendeu Podia ter um Eu não sei exatamente a história Não sei se eles tiveram Envolvimento em guerras Provavelmente não Porque se A discussão é Se eles são lutadores Ou não É porque não teve Envolvimento nenhum Eu acho que eles Possam ser lutadores Mas não poderosíssimos Porque senão Teriam talvez Um envolvimento maior Em batalhas Mas eu acho que eles Têm um estilo Para ser de batalha Alguns usam espada Outras tem cicatrizes E tal Que demonstram que eles Ativeram em algum tipo de luta Que eu acho que E a aparência deles Me faz denominar Que eles possam ser Algumas pessoas habilidosas Em algum estilo de batalha Mas não alguém poderoso Assim tipo Nível Yonko Ou até quem sabe Almirante de frota Sabe Algo Eu imagino algo Mais próximo de um Almirante No máximo No máximo Porque isso aí Eu acho demais Mas Se eu fosse dar um poder máximo Seria algo um pouco Abaixo do Almirante ali Então É isso que eu imagino No máximo para eles Mas Vai saber né Só com o tempo Se o anime explicar algo Assim A parada do fruto do Brook Realmente é muito Complicada né Eu até já falei Sobre isso aqui no canal Se ele viveria Até que o Evandro Deu uma solução Muito boa Cara Porque essa parada aí Que ele falou de Alma né Alma Continuar Continuar envelhecendo E ele acaba morrendo Por questão disso Seria uma parada Muito interessante Seria um modo de Woda Colocar ele aí Em nível de igualdade Aos Mugiwaras E tal Só que ao mesmo tempo É algo sei lá Estranho Tipo ele não tem carne Não tem nada Ele só é osso Então Faz muito a entender Que ele Vai precisar morrer Em algum momento Por alguma coisa Tá ligado Mas ao mesmo tempo A gente ficou pensando Será que vai A Bonnie também Deu uma boa ideia Para a questão dela De só deixar Por exemplo Cinco minutos A pessoa envelhecer Ou ficar mais nova E depois voltar ao normal Em vez de ser Algo definitivo Por exemplo Eu acho que o One Piece Ele adicionou tanto mistério Que tem coisas Que nunca vão ser respondidas E isso também se vale Quem sabe Para as duas espadas Que são as mais poderosas Porque por exemplo O próprio Evandro Diz que até agora Só apareceu duas E possivelmente Uma terceira exista E aí eu penso São doze Apareceu duas Existem dez Ainda que não apareceram E o anime já está Próximo do final Tecnicamente Então não vão aparecer Então a gente imagina Que tem muita coisa No anime que foi adicionada Que nunca vai aparecer A gente só vai ficar Na visão Na visão da gente acreditar O que pode ser Da gente teorizar Ou coisa do tipo Talvez em algum momento Ele crie algo Que eu dei uma ideia Uma vez aí Interessante Que eu acho que é Ter um livro No qual fale sobre Todos os assuntos De mistérios Que nunca foram respondidos Porque tem gente Que gosta dos mistérios Que não sejam respondidos Para continuar sendo mistério Mas eu particularmente Não sou esse tipo de pessoa Acho que se o mistério Está ali Tendo algum envolvimento Interessante na história Eu acho que tem que ser respondido Pelo menos na maioria Então sei lá É algo que eu penso desse tipo Se vocês tiverem algo Adicionais sobre esse vídeo Também podem comentar aí Galera Se vocês tiverem gostar desse vídeo aqui Deixa um like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau